Você já ouviu falar sobre espargeria? Como funciona o astro-diagnose? O que é verdadeiramente a pedra filosofal? Estas e outras perguntas serão respondidas por Bernardo Staling aqui no Xamãs Conete Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma edição do Xamãs Conete Entrevista, este programa que acontece em comemoração aos 12 anos da TV Consciência Próspera. Completamos 12 anos em março de 2022 e desde então estamos transmitindo aqui nove edições ao vivo, quatro deste programa Xamãs Conete, também em homenagem a um projeto de 2014, um congresso internacional de xamanismo e cinco apresentações ao vivo do Consciência. Depois, para vocês saberem os horários, os temas da semana, entra lá nas redes sociais, naturalmente no Instagram, que você vai ter lá toda a programação nos acompanhando por lá, com antecedência, quem são os nossos convidados, quais são os temas, é bem bacana, já está atenado e também, de certa forma, vocês também nos ajudam a propagar aí quem é que vai estar aqui no programa, sempre vão contar com vocês nessa rede consciencial, nessa rede, para quem gosta também da pegada xamânica, xamânica, nessa teia xamânica, é ótimo contar com vocês. Uma alegria estar aqui mais uma vez ao vivo, lembrando que na descrição desse vídeo tem aqui o currículo do nosso convidado, tem também o link para você acessar a rede social do convidado e novas formas e formas de vocês também apoiarem o canal. Nosso chat está aqui aberto também, depois de um certo período de entrevista, a gente abre também para as suas perguntas relacionadas ao tema de hoje, que é isso mesmo, espalharia e astrodiagnose com Bernardo Starnik. Estamos numa campanha para alcançarmos 100 mil inscritos, eu falo isso no início e no final do vídeo, quem sabe vocês também nos apoiem nesse projeto, atualmente estamos com um pouco mais de 80 mil inscritos, se você então não é inscrito ainda, se inscreva e nos ajuda aí a gente a alcançar essa marca. Posso contar com você? Então vamos lá, vamos juntos agora, mais uma partilha, já estou contando com você para fazer parte também desse projeto aí de 12 anos de existência e toda essa propagação desses conhecimentos com mais pessoas. Vamos lá receber o nosso convidado, Bernardo Starnik, bem-vindo! Boa noite, Samuel, queria agradecer muito pela oportunidade, a gente estar participando do canal, acho muito importante a possibilidade de estar trocando conhecimento com você e com todos aqueles que estão se dispondo a estar aqui vendo o nosso diálogo. Que beleza! Eu estou falando aqui diretamente de São Paulo, vocês pelo sotaque já imaginou de onde ele está falando, mas Bernardo, de onde é que você está falando hoje? Eu estou falando de Brumadinho, Brumadinho, Minas Gerais. Minas Gerais. E vocês que estão nos acompanhando, de onde é que está assistindo também esse programa? Seja no ao vivo ou seja no gravado, quem está aqui acompanhando, compartilha aqui com a gente, deixa aqui nos comentários para a gente saber até onde está chegando também essas ondas de informação. Como o programa, ele tem uma pegada no tanto quanto xamânica, por isso o nome é Xamãs Connect, vou trazer uma primeira pergunta relacionada também à sua jornada de vida. Quem quer saber o currículo está aqui embaixo, mas vou fazer perguntas relacionadas à jornada. Bernardo, qual a influência de Carlos Castanheda na sua vida? Samuel, parece que ele é a minha mente. Eu, durante a minha juventude, a partir dos 15 anos de idade, eu fui um leitor um tanto quanto aprofundado de Carlos Castanheda. eu fui fazer ciências sociais e estudei, não por acaso, o uso ritual de plantas de poder, muito pela influência das leituras que eu tive quando mais jovem, sabe? Carlos Castanheda foi um ponto de partida para o entendimento de possibilidades, de compreensão, tanto de culturas diversas, até porque quando eu tinha 15 anos, eu viajei para Machu Picchu, com a minha irmã mais velha e a gente teve a oportunidade, né? de estar entrando em contato com outras culturas, né? E isso despertou em mim uma grande vontade de estar compreendendo o outro, né? O outro e a cultura dele, né? Também, suas expressões espirituais, práticas rituais, religiosas, né? E acabou que isso influenciou bastante o meu caminho. A sua tese, então, foi sobre plantas de poder, entreógenos? Qual foi o tema? Chama uso ritual de plantas de poder no fogo sagrado. Eu fiz um estudo de campo, né? Sou formado em ciências sociais, então, gostava muito da parte da antropologia, né? Assim, acima da política e da sociologia. E fui observar alguns rituais, participei deles, né? E acabou que o meu TCC foi sobre essa temática. Então, fiz observação participativa, né? E fiz meus relatos ali na forma acadêmica, né? De enxergar isso também, sabe? Legal. O fogo sagrado, o fogo sagrado de Itzatlaxan, é isso mesmo? Exatamente. Olha aí, que lindo. Tem até grandes amigos que são, né? Dessa linhagem, né? Que depois posso até te indicar. Olha, que legal. A gente gravou aqui, tem vários vídeos aqui, tem uns três vídeos com o Aurélio Dias Tepancali. Aqui também tem gravações com o Stan Xenia, que também é um representante atualmente daqui de São Paulo, né? Tem outras pessoas que participaram também, que agora não me lembro, mas tem algumas que são também conectadas aí ao fogo sagrado. Mas sim, vamos começar depois e terminar também nosso bate-papo aqui sobre esses grandes amigos também que trazem essas conexões com o fogo sagrado. E o que você entende, seja na sua experiência vivencial ou seja na perspectiva acadêmica de cientista social, sobre xamanismo? Bom, essa não é de forma alguma minha especialidade, né? Apesar de eu ter estudado durante a academia um pouco disso, e ter lido diversos teóricos, ter tido uma grande influência dos autores clássicos que falaram sobre magia, sobre rituais, o xamanismo, para mim, é uma senda, né? Um caminho muito importante de conexão com a Terra, né? Do entendimento do ciclo natural de uma forma muito profunda, né? Em suas expressões de diversas culturas, né? As brasileiras, as norte-americanas, as mexicanas, e também, né? No norte da Rússia, né? De onde derivaria o nome xaman, lá dos Yakuts. Mas não é um assunto que eu tenha tanta profundidade, até porque eu fui ver... Acabou que, num determinado momento da minha vida, no meu contorno de Saturno, eu fui procurar a espagiria, né? Então, tenho diversos grandes amigos e companheiros de história que seguem nesse caminho, mas não é algo que eu tenho um conhecimento tão profundo, sabe? Vou trazer aqui uma frase, aí vou deixar você comentar, porque isso você, já nessa sua... Nesse seu retorno de Saturno, nessa sua mudança de conexão de caminho, vai ter bastante o que comentar, apenas com uma simples frase, que é... Orat, lavoret, leggere. Ledere, leggere, né? Bom, esse é um dos axiomas que são encontrados em diversos livros alquímicos, né? E a espagiria, então, entrando um pouco no assunto, ela pode ser considerada como uma filha da alquimia. Ou então, como diz alguns autores, né? Manfred Juniors, por exemplo, que é aquele que eu traduzi o livro, Ele dizia que a espagiria, ela é o uso dos conhecimentos alquímicos para a produção de medicamentos. Orar e trabalhar, né? É algo que a gente consegue encontrar dentro da congregação dos beneditinos, né? Que era aqueles que faziam voto de silêncio, e essa corporação católica foi uma daquelas que mais teve alquimistas dentro de sua formação, até porque, naquele momento, né? Se você não entrasse para dentro da igreja e fosse um alquimista, muito provavelmente você seria queimado. Mas, para além disso, eles consideravam, né? E o voto de silêncio e a experiência do trabalho, né? Sobre os livros sagrados, né? Aqueles que eles também, a partir dos copistas, né? Conseguiam ter acesso, eles conseguiam ter conhecimentos ditos esotéricos, né? De grande profundidade. Então, esse axioma fala muito de um trabalho que todo alquimista e espagirista tem que ter, que é praticar muito a arte de forma embasada naqueles conhecimentos que foram passados para nós, às vezes de forma cifrada, né? Dentro dos livros, ou então numa relação de mestre para pupilo. E... E isso se dá de uma forma contínua, né? Da mesma forma que a gente trabalha as matérias, né? Extraindo suas partes filosóficas, né? Que a gente pode identificar, por exemplo, dentro dos vegetais como seu corpo, alma e espírito manifestado em óleos essenciais, álcool e sais, né? Que os compõem. Isso deve ser trazido para dentro de nós e repetido, repetido. Uma das operações de maior potência dentro da alquimia e da espagiria é chamada de corrobação. onde se destila tudo aquilo que há dentro de uma solução, dentro de um misto e tudo que sai retorna e novamente é destilado, gerando assim uma frequência dentro dessa matéria, fazendo, por exemplo, com que coisas fixas possam se volatilizar. E como é que você entrou aí nesse retorno de Saturno aos mistérios da espagiria? Como é que foi esse seu encontro com a espagiria? Bom, Samuel, já de longa data, eu, né, assim, por influência da minha mãe, que apesar de ter uma origem católica, ela se adentra dentro do espiritismo, depois começou a procurar um pouco de radiestesia, entre outras coisas, eu tive acesso a muitos bons livros dentro de casa. Então, já me causava muito questionamento entender o mundo de uma forma apenas cartesiana. E a partir disso, eu tive a oportunidade em 2011, primeiro, de começar a estudar astrologia e de conhecer uma pessoa que trouxe a espagiria para o Brasil a partir da Itália. e no ano de 2012, no primeiro congresso de aromatologia, né, que foi realizado pelo Fabian Lasga, que você até entrevistou, que depois veio se tornar um grande amigo meu e hoje em dia eu dou aula pelo instituto que ele criou, ele trouxe o Stefano Stefani. O Stefano Stefani é um aluno de Angelo Angelini, que é um químico italiano, estudante de mestre, na verdade, de Egiptologia, de Alquimia, Espagiria, de Astrologia, de Astrodiagnose, e que foi professor por muito tempo desse Stefano. O Stefano veio ao Brasil pelo Congresso e depois ele deu um curso de sete dias direto. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso com ele. E a partir dessa data, ele começou a retornar ao Brasil, aqui em Minas Gerais, mais ou menos de seis em seis meses ou às vezes uma vez ao ano. Ele dava cursos longos para um certo grupo onde a gente se aprofundava nos conhecimentos da Astrologia, da Espagiria e diretamente da Alquimia, como uma escola preparatória para isso. Eu tive a oportunidade, eu junto com uma amiga, de montar um laboratório nessa cidadezinha do interior para que o Stefano tivesse o laboratório dele lá e a gente cuidasse desse laboratório. Então a gente recebia algumas missões de operações que deveriam ser feitas e quando ele retornava ele via em que caminho que a gente estava andando, sabe? Então, a partir de 2016, eu comecei a dar cursos pelo Ibra e por convite do Fábio. A gente retomou esses encontros e ele me convidou para dar curso a partir do Instituto dele e a partir daí eu comecei a trilhar um caminho sozinho onde eu basicamente leio livros de Alquimia, de Espagiria, traduzo livros para que eu possa dar um conhecimento de qualidade para as pessoas que me acompanham. Para quem está nos assistindo aqui ao vivo ou mesmo gravando, você citou a Astrologia e como é que é, como que se dá essa conexão entre Espagiria e Astrologia e como que é usado a Astrologia dentro desse processo que até fiz como pergunta lá numa abertura, né? Do Astro Diagnose. Bom, eu creio que todas as grandes civilizações, né? Dos nossos antepassados, elas tinham uma tríade, né? Assim, que construiu e dava o conhecimento, né? e a gente poderia pensar que elas faziam um caminhar junto, né? De um tripé, onde você tinha o hermetismo e a expressão alquímica, né? As práticas de laboratório iniciáticas, a astrologia e a magia, né? Andando em comunhão. Então, a partir disso, assim, diversas notações foram sendo feitas de observação do céu, a gente tem a influência dos babilônicos, da expressão daquilo que eles absorveram dos caldeus, né? Que foram um dos povos colonizados, absorvidos pelos babilônicos, né? De um conhecimento profundo do movimento dos astros. E a partir desse conhecimento do movimento dos astros e suas influências, principalmente, a princípio, né? Na agricultura, na vida dos reis, dos sacerdotes, começou-se a observar a influência desses planetas sobre o nosso organismo. E não só sobre o nosso organismo, como sobre qualquer matéria que existe na Terra, né? Dentro da visão da alquimia, a gente tem algo que a gente chama de espírito mundi, né? Ou chi, né? Ou prana, que é uma força criativa e destruidora que permeia tudo, né? Então, a partir dos influxos, né? Das posições dos planetas que pode ser observado dentro de um mapa natal, a gente consegue compreender uma... um caminho que a pessoa pode tomar e quais são os pontos que ela mais terá que trabalhar dentro, né? Da sua vivência nessa encarnação de agora. Mas, para além disso, a gente consegue observar também as potencialidades daquilo que pode adoecê-la. caso ela esteja aberta, né? Para essa influência dos astros. Então, a espagiria, a alquimia e a astrologia sempre andaram juntas, né? Tanto é que diversas matérias, né? Assim, que hoje na química a gente poderia dar outros nomes, né? Como, por exemplo, a gente tem uma correspondência entre os metais e os planetas e também a função das plantas dentro do nosso organismo a partir desses códigos. Ok? A astrodiagnose, ela foi sendo, né, assim, construída no passar dos anos e descrita por diversos autores, árabes, romanos e egípcios também. Tem uma grande influência dos egípcios dentro da alquimia e também do surgimento da astrologia clássica, né? Assim, que depois vai ser um pouco transformada pelo helenismo greco-romano e que chega a nós hoje em dia um pouco distorcida, mas que, por exemplo, Angelo Angelini, ele fez um livro que se chama Astrologia Egípcia, que é um dos que eu mais estudo para compreender o que que representam as casas, o que que representam os signos e como que eles se manifestam dentro do nosso corpo. Então, a gente pode, por exemplo, correlacionar as nossas glândulas endócrinas, né? Que seriam uma manifestação física quase de nossos chakras com os planetas devido às suas funções dentro do nosso corpo. Por exemplo, se a gente observa Mercúrio, que é um planeta com um comportamento dito na astrologia de uma forma mais errática, né? Que ele diz muito da nossa comunicação, ele se manifesta em dois locos dentro do nosso corpo, que seriam principalmente dentro do nosso intestino delgado, que é aquele que faz a seleção daquilo que a gente vivencia de uma forma metafísica, como também com os nossos pulmões, que são o nosso aparelho de troca com tudo aquilo que está no nosso entorno, né? Você pega o ar, que é um princípio de pensamento, algo coletivo, ele é inspirado, ele é filtrado e depois verbalizado, né? Ele te dá essa potencialidade de comunicação. Então, são diversas as correlações que foram sendo descritas, por exemplo, por Humélius, por Nicholas Kuhlpepper, dentre outros autores, correlacionaram as partes do corpo e suas funções. Não sei se está bem respondido. Eu vou pegar um gancho nisso que você está trazendo em relação às glândulas endócrinas, aos chakras em si. Quais são os sete arquétipos principais da astrologia antiga? Bom, aí a gente vai falar daqueles sete planetas visíveis, considerando aí os dois luminários, o Sol e a Lua, como planetas. Já aqui, dentro da visão da astrologia antiga, o Sol e a Lua, esses dois grandes luminários eram agentes de grande influência sobre toda a existência, claro, mas eram observados como planetas que tinham personalidades. Ok? Além deles, a gente vai ter Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus e Saturno. Ok? Como esses planetas que estariam acima da Lua, considerando aqui os mundos concêntricos, não pode ser que digitavam anteriormente, antes de se compreender o Ellison e o Crismo, e esses planetas, esses sete grupos de planetas, eles teriam correspondências em outras linhagens de interpretação do que seria os chakras, por exemplo, dentro da visão hinduísta, taoísta, etc. Eles teriam correspondências a partir de suas cores, de suas funções. Considerando as glândulas endócrinas, a gente poderia dizer que existe como uma sequência que vai de Saturno Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, sendo que a gente teria a epífise como Saturno, Júpiter como a hipótese, como a glândula mestra, que coordena o funcionamento de todas as outras glândulas endócrinas, da mesma forma, por exemplo, como Zeus comanda o Olimpo. Ok? A gente tem Marte na tireoide e para tireoide, controlando assim o nosso metabolismo e catabolismo e nossa força de expressão. Teremos o Sol como nosso centro que seria o próprio coração e aí a gente vai ter uma pectina endógena do coração que terá uma correlação com a sua função. Bom, depois Sol, Vênus, a gente vai estar correlacionando principalmente com os rins e com as supra-renais, fazendo assim o controle, né, hidrossalino do nosso corpo, Mercúrio com o pâncreas endócrino e a Lua em último com as gônadas. Ficou respondido mais ou menos, Samuel? Ficou, ficou respondido, sim. Eu vou trazer uma pergunta aqui, uma para trazer para quem está nos acompanhando esclarecimentos sobre o que é e outra em conjunto para desmistificar também essa questão. O que é é a alquimia e a pergunta para desmistificar é a química pode ser considerada uma evolução da alquimia? Bom, a alquimia é um conhecimento iniciático que é passado de mestre para pupilo, né, assim, que tem, que a gente poderia remeter isso quase que ao controle dos metais, pelos metalúrgicos, né, no momento mais primordial. Mas a partir de um certo momento, né, mais ou menos século 1, 2 e 3, a gente tem um aparecimento de um, em Alexandria, de um grupo, né, que sintetizou muito dos conhecimentos tanto de astrologia quanto de alquimia de forma escrita, né, e se diz que ali nasce o hermetismo, mas a alquimia é uma prática que tenta chegar a Deus a partir de um meio operacional onde a gente observa os espíritos, as almas e os corpos de forma física, ok? Então a gente tenta reproduzir a natureza dentro do laboratório. E já que você me pergunta, né, essa maneira de desmistificar, né, a alquimia, claro que a gente vai ter paralelos, né, de tudo aquilo que foi feito pelos alquimistas que depois foi absorvido pelos químicos contemporâneos, mas para além disso a gente não pode considerar que a química seria simplesmente uma evolução da alquimia, até porque, bom, tudo que é feito dentro da visão alquímica pode ser passível, né, de ser analisado dentro de um cromatógrafo, de um espectrômetro, etc, mas uma se dá pelo saber científico, né, que parte, por exemplo, da, do falseamento, né, onde a gente bota algo como uma possível lei, isso é testado e depois isso pode ser descartado ou não. Já dentro da alquimia você tem um saber quase que sacerdotal, né, que deve ser reproduzido e deve errar muitas vezes para que se compreenda como se faz aquela dada operação. Já que a gente está falando de alquimia e para trazer também essas conexões como um ofício em si, qual o objetivo do alquimista? Bom, Samuel, quem sou eu para dizer isso de certa forma, né, mas se tem relatos, por exemplo, de figuras que obtiveram a pedra filosofal e a fizeram para chegar em um estado mais próximo, né, de algo que a gente poderia considerar como divino para produzir o que seria o elixir da longa vida, né, mas você pode repetir a pergunta, eu acho que eu me perdi aqui um pouquinho, mas desculpa. Qual seria o objetivo de um alquimista? Qual é o objetivo do alquimista? Ah, eu acho que um alquimista ele procura produzir bom, elixires, quintessências, tinturas que possam ajudar a curar as pessoas e ao mesmo tempo ele busca um conhecimento profundo sobre si mesmo e sobre a sua existência enquanto uma possibilidade de chegar ao que a gente poderia chamar de palingênese, né, que é o renascimento dentro da própria vida, né, é como se a gente pudesse fugir do nosso ciclo carne, a partir dessa busca. No seu Instagram, né, primeiro isso começa lá, Hermes Espargeria, você pode trazer também um pouco de Hermes e alquimia, essas relações também que tem e que existe, já que você colocou Hermes Espargeria? Claro. Bom, Hermes é o grande patrono da alquimia, né, ele não era apenas o deus dos ladrões, mas era também um de seus nomes era psicopompo, né, era aquele que levava as almas, né, então é um espírito que tem a capacidade de pergar as almas. Hermes, bom, a gente tem pessoas que são grandes especialistas, né, no conhecimento de quem seria Hermes Trismegista, né, o três vezes mestre, que nem se sabe se foi uma pessoa real ou não, mas isso não importa, né, o que importa é o conhecimento que chega pra nós, né, que fundamenta o Hermetismo, que é uma grande base tanto dos conhecimentos práticos, né, aquilo que a gente pode ver, por exemplo, dentro da Álva de Esmeralda, aquilo pode ser visto como uma receita alquimia, por exemplo, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma figura que dá as bases filosóficas pras nossas práticas tanto cotidianas, né, assim, de autotransformação, quanto também de transformação das matérias com a qual a gente pode trabalhar. Mas ele é uma figura que pode ser mítica ou não, isso não importa, que fora traduzida, né, partindo primeiro de Tote, né, uma divindade egípcia, que depois fora traduzida pra chegar a Hermes e depois Mercúrio, né, e nos chega a nós essa, né, essa tradução. Eu vou fazer uma pergunta que vai me conectar com essa tríade, como foi citado em uma das suas falas iniciais, e depois eu vou fazer uma que vai mais pra um quartenário ou algo assim. Sei lá o que citou, né, sobre essa conexão dessas linhas de hermitismo, de magia e de astrologia. E a minha pergunta também é ligada nessa questão da tríade, quais os três princípios filosóficos principais da espargeria e falar um pouquinho sobre o enxofre, falar o mercúrio e falar um pouquinho sobre o sal, né, traz um pouquinho desses conceitos tríades que tem também presente na espargeria. Bom, primeiro eu vou retomar naquele princípio caótico, né, que eu citei pra vocês, que se manifesta como nitro celeste, que é algo que, por exemplo, se expressa no sereno, que faz com que as flores, né, peguem nitrito, transformem nitrato quando o sol bate e fazem elas florescerem na primavera com grande força. A partir de uma manifestação, né, que é sutil, isso se divide em duas potencialidades e depois em três. Dentro da visão da espargeria, tudo pode ser anatomizado, compreendido a partir de partes que têm conexões entre si e elas têm como que personalidades. Isso é uma forma filosófica, a gente está compreendendo matérias. Então, por exemplo, dentro do reino vegetal, que é por onde a gente sempre começa, até porque o risco é muito menor, se compreende que uma planta, ela, quando destilada, caso ela tenha uma quantidade expressiva, né, de óleos essenciais, ela vai manifestar a sua alma, que o símbolo é um símbolo do fogo sobre uma cruz, que é também chamado de enxofre, por ter uma certa similitude com o enxofre, aquele que, quando queimado, solta um fogo púrpura, né, tem muita cor, o enxofre diz de tudo aquilo que tem uma personalidade marcante, que tem cor, que tem aroma, que mesmo quando purificado, diz de onde veio. É como se, por exemplo, eu pensasse de olhos fechados no aroma da minha mãe e do meu pai. Cada um tem seu próprio aroma, apesar de ambos serem seres humanos, né, que vão se libertar espiritualmente quando eles fizerem a passagem, ao mesmo tempo eles têm corpos físicos. O espírito, ele é compreendido, bom, dentro do reino vegetal, como a sua parte mais volátil. Se eu pego uma planta, extraio seu óleo essencial, por exemplo, ou faço algum outro tipo de extração de seus princípios ativos, eu extraio a ânima. Se depois eu afermento, eu gero um caos naquela matéria. E esse caos gera gás carbônico. Ele fermenta, ele gera álcool, espírito. Por isso, os espíritos, né, são os nomes dados, né, em outras línguas, as bebidas alcoólicas destiladas. Elas podem ser redistiladas e redistiladas e redistiladas produzindo espíritos. que são uma das formas de se capturar ânimas. Era um dos nomes de Mercúrio. E depois, se purificamos essa matéria a partir de um teste de fogo, né, se ela é levada a uma calcinação ou uma incineração, eu produzo uma cinza. Essa cinza, ela contém diversos oligoelementos de uma planta. Elas se lixiviadas, elas produzem um sal. Esse sal, quando muito bem purificado, né, ele terá propriedades, por exemplo, de atrair ânimas. Ele é um conservante dentro de um medicamento. Ele é a parte seca que consegue fixar aquilo que é muito volátil dentro de um produto espagírico. Então, da combinação desses três, eu tenho até aqui, né, assim, um álcool que eu mesmo extraí de mel, por exemplo, um óleo essencial que foi extraído por destilação e um sal de uma planta. Ok? Da purificação e união dessas partes, a gente tem alguns produtos espagíricos muito interessantes, né, que são resgates de receitas que foram feitas, por exemplo, por Glauber, né, que vão ser chamadas de quintessências de alguma determinada planta onde eu, enquanto operador, né, enquanto artífice, eu tento separar, né, entre essas três partes, eu as purifico e depois reúno como um novo ser que renasce a partir de um calor específico, durante uma lunação específica, então, aí a gente já tem uma aplicabilidade também da astrologia na produção, né, de qualquer preparado espagírico, mas também da compreensão do melhor momento para ele ser assumido e também a partir do entendimento daquilo que a pessoa está passando, né, assim, a determinada situação desarmônica, eu posso tentar acordar o arquétipo que está adormecido nessa pessoa a partir dessa relação entre funções orgânicas, tanto da planta quanto do meu corpo, e aí aplicar um rei médio, o rei do coração, de uma forma mais precisa. Muito bom. Na diversidade das práticas xamânicas, existe muitos trabalhos de conexão com os elementos, por isso que eu falei que talvez ia para o quaternário, né, como os elementos eles são estudados dentro e percebidos estudados e percebidos dentro da espargeria, já que você trouxe anteriormente essa tríade, como é que se relaciona com os quatro elementos dentro da espargeria? Bom, cada um dos elementos são formados por algumas propriedades, né, quente, seco, frio e úmido, sendo que o calor e a umidade são vivificantes, né, a partir do calor e da umidade, por exemplo, que a gente tem a formação da vida, enquanto que a sequidão e o frio eles são mortificantes. Isso se aplica tanto numa análise de um mapa, né, tentando compreender o excesso ou falta de um determinado elemento constitutivo de uma pessoa, como também na compreensão das próprias matérias, né, toda matéria, ou aqui eu estava falando, por exemplo, de um espírito, né, um álcool, dentro desse álcool tem uma parte que é mais volante do que outras dentro dele próprio. Essa parte mais ígnea, fogo, é aquilo que voa mais fácil, dependendo da, se for na tradução judaica, doquimia, a gente consideraria que seria o ar. Então a gente vai ter uma relação de agitação molecular para compreender isso, mas ao mesmo tempo a gente pode observar o resíduo fixo que sobra numa determinada destilação, a gente vai chamar aquilo de terra, terra danada, danata, por exemplo, né, uma terra morta, ou a gente pode chamar de caput morton, né, que é aquilo que sobra de uma produção de um sal e que não mais produz sal quando ele estive viado, né, chamado de terra morta, que o símbolo dela é uma caveirinha, ok? Aqui. Então a gente vai ter tanto numa análise, né, assim, formativa das matérias, os quatro elementos, ok? Como, na, para a nossa própria constituição. e dentro da visão da alquimia, né, a cosmogonia e o surgimento de todo o universo, né, assim, não só da sua parte divina, né, ele compreende que tudo veio de um caos. Da mesma forma que os gregos falavam isso, pelas tradições, em grande parte daquilo que chegou para a gente no ocidente advirem, né, dos neoplatônicos, a gente acaba por ver essa vertente chegando mais facilmente para a gente, apesar de que, por exemplo, você vai ter uma vertente que é basicamente de alquimia metálica dentro da Ayurveda, essa chamada de rasa shastra, que trabalha os metais e muito provavelmente tem concepções semelhantes. Isso é até falado em alguns cursos meus. Então a gente consegue observar os quatro elementos em nossa constituição, na constituição das matérias, como também no surgimento do universo. bom, se a gente tenta analisar, né, esse primeiro movimento, aquela sopa primordial, né, do surgimento da vida na Terra, né, depois que a gente está começando a constituir a nossa camada de ozônio, a gente vai observar que, a partir de uma água caótica cheia de elementos, em um dado momento aquilo fora aquecido numa temperatura harmônica, que possibilitou a conjunção dessas matérias. Isso começou a se movimentar e depois a se diferenciar. As partes que eram mais voláteis foram subindo e aquelas que eram mais fixas descendo, gerando um ciclo, como aquele do nitrogênio, por exemplo. E isso expressa o que a alquimia compreende enquanto os quatro elementos que constituem esse surgimento, quanto também todo o movimento contínuo da nossa existência. Se citou Ayurveda, eu vou fazer uma pergunta relacionada a essa citação. É possível fazer uma correlação entre a espargeria e o conceito de dosha desses princípios da Ayurveda? Perfeitamente. Perfeitamente. O tridosha pode ser compreendido como corpo, alma e espírito. Você tem alguns autores dentro da alquimia contemporânea que já fizeram belamente esse trabalho. Eu traduzi mais dois livros de um autor vivo que se chama Robert Bartlett. Eu até faço um curso online com ele. Ele por anos estudou Ayurveda e compreendeu essa relação e propôs uma das possíveis interpretações. Mas para além disso, o Manfred Juniors, agora eu estou usando aqui dos meus alquimistas que me ajudam, aqueles que eu li, e o Manfred Juniors, ele era um professor de Ayurveda que trouxe sua visão de Ayurveda na produção de determinados medicamentos extraídos, por exemplo, de extrações metálicas a partir da Ayurveda para a prática ocidental de alquimia. Então, ele conseguiu fazer esse caminho de ida e vinda. Ele era até um tocador de sítara, médico alemão, que foi para ainda estudar Ayurveda e depois teve a permissão de trazer tanto a cítara na década de 70 para o ocidente, enquanto professor já, como também ele formou uma escola de Ayurveda, se não me engano, na Austrália, e também um laboratório espagírico. Então, sim, existe uma correlação, não é algo que eu sei com tanta profundidade, mas que estou estudando, até nesse último livro que eu traduzi, venho ali fazendo uma comparação entre o Tridosha e essa tríade filosófica da alquimia. Muito legal, que bacana, depois trazer essas referências, depois pesquisar também é legal para ter esses paralelos, para quem está acompanhando aqui se interessa. A gente viu aí uma pergunta falando da tríade e outra falando sobre um quaternário, já que a gente está com esses dois, e do sete, a gente já falou, porque falou das gândulas endócrãs, falamos, se estamos relacionados ali com um pouco dos chakras, os sete princípios essenciais também da alquimia ou espalharia. Vamos para o doze, já que tem três e tem quatro. A gente vai para o doze. Faz uma síntese rápida, que eu sei que também daria aula para a gente ficar a noite inteira para falar sobre isso. Uma síntese dos doze signos e as suas correspondências no corpo humano, as suas correspondências no corpo humano, para a pessoa também até associar com aquilo que você falou, aquela relação do vegetal com as doenças, essas conexões assim. Perfeito. Bom, então, eu vou ter que retomar um pouquinho atrás e pensar o seguinte, se eu tenho esses sete planetas, que são manifestações já das nossas glândulas endócrinas, eu também tenho suas expressões em diversos órgãos do nosso corpo. Ok? A gente poderia considerar, dependendo do autor, que a gente teria uma ordem decrescente, onde a Ares estaria na cabeça, depois toda no pescoço, gêmeos nos pulmões, descendo até a ponta do pé em peixes. Ok? Mas, ao mesmo tempo, você tem algumas escolas, como aquela que é o mais leio, que é a do Angela Angelini, onde a gente vai ter uma permeabilidade maior dessas correlações, pensando primeiro o seguinte, cada planeta, ele tem seu lugar de domicílio, né? Pensando na astrologia antiga, a gente vai ter os domicílios que são do Sol e da Lua, ok? Sendo que o Sol representa o coração, mas representa também a íris direita, ele representa parte do nosso fluir do sangue, ok? E ele se manifesta em leão, porque ali é seu domicílio, enquanto que a Lua representa a nossa cabeça, o nosso intelecto, a figura materna, entre outras coisas, e representa também o nosso estômago, né? E aqui a gente pode ver, por exemplo, a influência que a gente tem do nosso digerir na parte mental, mas também representa nossas gônadas, né? Que são nossos glândulos de reprodução. Isso se manifesta nesses dois casos, do Sol e da Lua nesses lugares mais exatos, enquanto que os outros planetas, eles têm cada um dois domicílios, né? E eles, de forma espelhada, vão crescendo de acordo com o que Ptolomeu considerou, observando, por exemplo, o que representava o norte para uma astrologia feita, né? na Europa, e os tipos de vento, a manifestação da natureza, dando, assim, domicílios específicos para cada um desses planetas, ok? Então, a gente vai ter, bom, talvez eu não vou lembrar todos de cabeça, porque é muita coisa, né? O que cada um representa, mas dentro da visão do Ângelo Angelini, a gente pode falar, por exemplo, que áreas é a cabeça, sim, mas é também parte do triplo encequecedor, comparando com a medicina tradicional chinesa, ele representa a boca, a face, touro, a gente vai estar falando da nossa expressão da glândula endócrina, da tireoide para tireoide e pescoço, e assim, de formas que vai se seguindo, ok? Mas, isso vai se complexificando cada vez mais, porque depois você pode perceber que os planetas em suas elevações vão ter influências ali em outros órgãos também, então dentro do mastro-diagnose, esses 12, que são esse 3 vezes o 4, né? Não, esse 3 vezes o 4, ao invés do 3 mais 4, eles vão ter partes do corpo expressando assim suas funções, ok? É, é algo muito, muito adelongado, que eu teria até que consultar material para falar com exatidão. Eu vou trazer uma pergunta um ponto um pouco mais genérica, até relacionado com essas questões que a gente se abordou anteriormente, que é a questão dos digitais e em relação aos processos de cura, o que é a doença e cura na perspectiva da espargeria? Bom, a visão de doença na espargeria, ela compreende que o corpo está em uma desarmonia, você teria os arquétipos, que são esses constituintes do nosso corpo, que eles têm um potencial de agirem como um acorde, funcionarem todos juntos sem que nenhum apague o som do outro, ok? mas quando um deles é apagado ou sobressai nessa orquestra, a gente tem um potencial de algo não andar tão bem ou refletir dentro de outra parte do corpo. Você pode repetir o final da pergunta, Samuel? O que é a doença e o que é a cura? Doença e cura na perspectiva da espargeria? Bom, primeiro a gente tem que compreender que a cura, ela vem da crença da pessoa na sua própria cura, né? trabalhar com uma possibilidade de harmonização do nosso organismo, compreende e entender que a gente tem vários corpos e que as doenças se manifestam de uma forma energética e depois vão se plasmando dentro do corpo, de forma semelhante ao, por exemplo, entendimento da homeopatia, que de certa forma é uma filha da espargeria, ok? Então, dentro da visão da espargeria, a gente teria essa desarmonia do nosso organismo por N fatores. Para Celso vai falar dos cinco entes causadores de doenças, né? Naquele momento ali histórico dele, e ele vai falar, por exemplo, da influência dos nossos pensamentos a partir de um desses entes, ele vai falar daquilo que a gente poderia considerar como uma consideração genética daquilo que a gente já carrega e tem que viver com aquilo, ele vai falar do ente divino, que é aquele das grandes provas, né? Que só pode ser curado a partir da nossa fé, tanto naquele que se propõe a nos curar, quanto na própria divindade a qual a gente acredita, quanto uma fé em si mesmo, ele vai falar da influência dos astros, enquanto possíveis agentes que poderiam gerar essa desarmonia no nosso corpo, ele vai falar também do... como chama? Ele descreve um outro ente mórbido que fala da nossa não... do nosso não-processamento dessa energia, aquela que eu referi pra vocês anteriormente como espírito universal, que ele descreve como energia M, ou múmia, que é essa energia ancestral, arquetípica, que quando a gente não consegue processá-la bem, ela nos envenena. e aí, a espalharia, você vai ter diversos autores que vão tratar isso, né? Romelius, por exemplo, vai falar que sem conhecer os signos que dizem de uma determinada coisa, os verdadeiros nomes, a gente nunca conseguiria curar alguém. Então, a gente tem que entender o que é a doença, a gente tem que entender a constituição daquele paciente, né? e observar como a gente pode, de uma forma carinhosa, despertá-lo para a sua própria cura e também o auxiliar, né? Com uma determinada, né? Observação de efeitos químicos de uma dada planta ou de um metal ou de um mineral que possa lhe auxiliar. Vou trazer aqui algumas manifestações das pessoas que estão nos acompanhando ao vivo pra gente prosseguir também com o nosso bate-papo aqui e ver também se tem perguntas que vocês fizeram aqui. Vamos lá. A Flávia desejando boa noite, ela está em, olha lá, Vespaciano, Minas Gerais. A Rosemary, boa noite. O Rafael, aqui no São Paulo. A Rosemary, em Joivira, em Santa Catarina. Flávio, lá estou em Campos do Jordão, desejando boa noite. Elisângela, boa noite também. A Rosemary comenta aqui, Alquimia, mãe de todas as ciências. Na grande arte. E a Elisângela traz uma pergunta. Para se obter algumas propriedades alquímicas das plantas, é necessário colher em uma certa estação, em um certo horário, e quando ela atingir uma certa idade, pode nos falar um pouco sobre isso? Claro. Bom, existem estudos, por exemplo, das extrações dos princípios ativos das plantas de uma forma já documentada, principalmente por análises químicas, mas para além disso, na visão da alquimia, a gente observa a influência planetária. Então, seguindo o que a gente chama de sequência caudaica, que é aquilo que deu o nome de cada dia da semana a partir das horas do dia, a gente consegue potencializar uma determinada função daquela planta, para que a gente possa tratar a pessoa também de sua forma arquitipal. Os espadiristas, eles sempre consultavam o mapa das pessoas nas quais eles queriam auxiliar, e também eles observavam os horários, a partir dessa sequência caudaica, mas a gente também pode estar observando as influências da própria força solar e lunar de uma forma mais direta. A gente tem uma concentração de princípios ativos nas plantas, por exemplo, em acordo com as fases da lua, isso eu acho que é amplamente divulgado, mas também nos horários do sol, você vai ter um pico, de uma forma mais perpendicular, você vai ter uma influência sobre uma planta. Um raio mais horizontal vai golpeá-la de outra forma, de uma forma para fazer as coisas crescerem, enquanto que quando o sol vai se pôr, as coisas minguam, elas se interiorizam, então isso também é uma possibilidade de ser trabalhada quando você vai fazer uma extração. Mas, para além disso, a gente pode fazer um próprio mapa para poder observar o nascimento de um dado remédio, e aí compreender suas relações muito mais finas e aprofundadas. Mostra para a gente um dos livros que você traduziu e que você tem aí próximo para as pessoas e comente um pouquinho sobre ele. Bom, essa aqui foi uma oportunidade que o Fábio me deu, de muita confiança, e a gente escolheu a dedo esse livro aqui. Deixa eu ver se está centralizado. Espagiria e Introdução às Preparações Alquímicas das Substâncias Vegetais do Manfred Juniors, que foi esse autor que eu comentei com vocês. E ele é um livro que vai falar de astrologia, vai falar de formas de extração, vai falar de ferramentas para extração, ele vai falar de receitas antigas clássicas de extração do mel, do vinho, de plantas, permeia um pouco dos metais, mas ele é um livro introdutório de grandíssimo valor e por isso eu escolhi ele para vir com o português para que as pessoas aqui pudessem ter acesso a esse conhecimento que para mim é transformador. Foi algo que me fez não continuar nas ciências sociais e aprofundar nesse ramo, que para mim despertou todo um universo ser descoberto e ser estudado até os últimos dos meus dias. Muito bem, para adquirir depois entra aí na Editora Laszlo para encontrar esse livro para adquirir. Você inicialmente lá quando você teve aquele retorno de Saturno e fez um curso de sete dias com o Stefan e aí você e mais uma pessoa ou uma amiga cuidou de um laboratório aí no interior de Minas Gerais. Nos dias de hoje quais seriam os custos médios para se montar um laboratório para se trabalhar com espargeria esses conteúdos? É um investimento muito alto o alquimista ele tem que realmente transformar chumbo em ouro mas com grande propriedade para montar um laboratório assim? Bom, Samuel quando vira um modo de vida os custos vão ficando um pouco mais caros sim mas de toda forma tem muitas formas da gente improvisar equipamentos para a gente fazer coisas mais simples que não são tão caras você tem algumas vidrarias de laboratório de qualidade mas que são muito simples que já te dão possibilidade de fazer destilações com panelas dentro de casa dentro não do lado de fora de casa a gente consegue fazer calcinações e tinturas podem ser feitas em garrafas reutilizadas se a gente for parar para pensar a gente consegue construir um destilador de uma forma muito barata uma panela de pressão uma serpentina que vai ser colocada dentro de um contenedor ali cheio de água você consegue resfriar aquilo que está sendo destilado para que ele condense e extraia seu álcool ou seu óleo essencial eu tento passar isso para os meus alunos e considero que a espagiria de certa forma é uma arte do improviso porque não é sempre que a gente vai ter todos os equipamentos necessários para fazer aquilo que a gente imagina e aquilo que está sendo pedido numa determinada receita de espagiria de alquimia então a princípio a gente consegue improvisar muita coisa a gente consegue construir fornos usando lâmpadas dentro algo muito acessível depois claro quando você vai aprofundando você vai precisando de equipamentos um pouco mais espendiosos você vai se especializando em determinadas técnicas vai querendo coisas mais precisas mais seguras mas dá para improvisar muita coisa e por exemplo para uma destilação de óleo essencial você já vai precisar às vezes de um destilador maior para ter mais quantidade mas existem formas de extrair pequenas quantidades depende daquilo que você está procurando o que você se propõe né agora nessa parte mais pensando nas pessoas que fazem o curso também quem quer se aprofundar realmente nesses conhecimentos existe uma interferência energética do espagirista no quando ele está aplicando e fazendo manipulando aquela receita fazendo a espagiria compartilha um pouco também sobre isso certamente Samuel o nosso estado de espírito ele gera uma questão frequencial em tudo aquilo que está no nosso entorno mas isso se expressa no próprio resultado daquilo que você faz eu já vi vidros explodindo na minha frente por não ser o momento no qual eu deveria estar trabalhando então é muitas vezes essa regra do silêncio o hora é trabalho então a gente tem que estar sempre sintonizado naquilo que a gente está fazendo e de acordo com cada vertente de cada espagirista de cada alquimista você vai ter rituais que podem ser feitos para poder abrir esses canais limparem algumas coisas que são necessárias mas uma certa vez eu estava na Itália e conversando com um grande espagirista de lá que é chamado de Luiz de Vernac quando eu fui conhecer ele ele me perguntou por que eu fui fazer espagiria e aí eu fiquei numa sinuca de bico e virei para ele e falei cara eu gosto de brincar com as matérias e aí ele me respondeu o seguinte bom ele respondendo por que ele fazia espagiria ele falou olha tem gente que gosta de se reunir para andar de carro no mato tem gente que gosta de andar junto para ir no shopping fazer compra eu gosto de ver gotinha caindo eu sou da turma que gosta de ver gotinha caindo sabe e aí na hora de se despedir ele virou para mim e falou o seguinte cuidado com o excesso de esoterismo trabalhe todos os dias então claro a gente tem que estar concentrado tentar manifestar aquilo que a gente se propõe de acordo com cada uma das tradições que a pessoa segue para poder fazer suas elaborações por vertentes mágicas religiosas aquilo que elas acreditam mas trabalhar constantemente para que os resultados sejam mais precisos sejam de boa qualidade mas ao mesmo tempo depois ele fez um sinal da cruz para mim me abençoando e a coisa ficou nesse ponto as coisas são assim e você já teve algum você falou sobre um vídeo que não está manipulando numa hora com o momento correto você já teve algum acidente e algo que foi marcante para você e que depois trouxe um aprendizado dentro do seu laboratório diversas vezes graças a Deus eu também nunca me machuquei só pequenos machucados coisa muito tranquila e nunca machuquei ninguém como eu trabalho muito sozinho também eu acho que eu consigo criar uma certa constelação planetária ao meu redor para poder deixar as coisas um pouco mais harmônicas porque a gente vai fazendo várias operações ao mesmo tempo e está sempre sintonizado no barulho das coisas a temperatura se o dia mudou de temperatura as coisas mudam e isso como nas horas planetárias esses ritmos vão se repetindo e vão se demonstrando para você com o tempo as coisas começam a te falar mas eu acredito que o erro dentro de qualquer prática ele é o grande professor então a gente tem que estar sempre atento a ele ele é um grande professor então já vi vidros explodindo na minha frente já deixei temperaturas subirem demais perdi matérias esqueci de ligar determinadas coisas e tive que retomar trabalhos longuíssimos do começo então a espagiria ela é um pouco da reprodução da natureza na alquimia é uma forma de reproduzir a natureza dentro do labor oratório então a gente tem que seguir o ritmo dela tudo bem que a gente está encurtando muito o tempo porque a gente está fazendo uma pequena quantidade numa baixa temperatura você tem pessoas fantásticas que foram muito criticadas como o Kerber que foi estudar lá o que aconteceria por exemplo se eu tirasse a sílica da alimentação de uma galinha o ovo dela começa a ficar mole só que o ovo é de cálcio sílica aí ele percebeu será que existe uma transmutação interna dentro do corpo que faz com que ele o ovo fique mais duro quando a galinha cisca né aí você tem algumas coisas assim né algumas ilumiações assim que vão que vão aparecendo no caminho sabe no momento que a gente estava falando sobre esse laboratório de improviso que podem ser feitos para esses alquimistas aí você falou citou sobre tintura fala um pouquinho sobre tintura existe algum risco de dano à saúde ou alguma precaução relacionada às tinturas que você pode compartilhar para quem está nos assistindo sim são medicamentos né o uso constante de qualquer substância né assim tudo aquilo que é em excesso pode gerar um determinado malefício bom outra coisa que tem que ser observada é a concentração a gente tem que entender primeiro o que é uma tintura a tintura vem de tingo né de tingir de dar a cor né então em geral é uma extração hidroalcoólica né de uma certa quantidade de espírito e flagma e água onde a gente vai estar macerando uma determinada planta para um determinado período que dentro da visão da espageria existem alguns tempos clássicos para fazer isso mas também observar primeiro a planta está seca a planta foi secada primeiramente para poder fazer a extração ela concentrou mais princípios ativos qual foi a proporção né que foi utilizada para fazer essa tintura essa primeira tintura é chamada de tintura mãe ela é muito concentrada ela pode ter diluída dinamizada dentro da visão da homeopatia dentro da visão da espageria a gente faz o que a gente chama de circulação você tem vidros específicos que fazem com que aquela matéria evapore e condense no próprio vidro e goteje sobre ela própria gerando uma determinada frequência e para além disso uma tintura dentro da visão espageria ela tem que conter o seu corpo né o seu sal que é aquele produto que vem da síndrome esse fixador ele também atrai excessos de umidade o espírito que está sendo utilizado ali tem que ser um espírito muito puro né ele não pode conter metanol então você tem que ter diversos cuidados para produzir um preparado como esse de boa qualidade que não vai envenenar uma pessoa vai gerar um problema neurotóxico ou então alguma manifestação hepática devido à presença por exemplo do álcool ou então da quantidade de princípio ativo que tem dentro daquela tintura que foi feita específica tudo tem que ser feito com muito cuidado e muita leitura e muito referencial científico para que a coisa seja bem feita você citou sobre as ervas frescas e também as ervas secas e aí eu quero trazer um outro ponto para você trazer uma opinião até como um espargirista que atua já há algum tempo há um bom tempo com essas conexões a relação entre as ervas e a presença de agrotóxicos nessas 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 manipulações bom Samuel o ideal do ideal é sempre uma produção orgânica né a gente ainda nem consegue compreender muito bem os tipos de câncer os tipos de intoxicação de má formação fetal que são causados por esse tanto de substâncias que são colocadas nas plantas a gente tem que pensar por exemplo na água que rega aquelas plantas se ela já está contaminada ou não se ela tem microplástico então o mundo contemporâneo é um tanto quanto perigoso infelizmente o ser humano ao mesmo tempo que ele ele tem toda essa potência curativa da terra como também de seres humanos de animais de vegetais de minerais ele também tem um poder destrutivo muito grande então esse tipo de influência em qualquer produção não é muito interessante é algo que vai gerar muito mais malefícios do que benefícios é um mundo contemporâneo terrível uma outra questão também ligada a espaljeria qual a diferença entre um elixir de espaljeria e um elixir feito com álcool de cereal última pergunta Samuel da visão da espaljeria a gente pelo menos assim para alguns dos espaljeristas a gente tem que se utilizar ou de um espírito produzido pela própria planta porque eles já se reconhecem então você consegue fazer com que nasça um novo ser completo de um determinado ser a partir de suas próprias partes a missão do espaljerista é fazer entre aspas com que a gente consiga purificar e faça evoluir aquele determinado ser a gente um condutor disso tanto é que um dos nomes da espaljeria das possíveis interpretações do que significa espaljeria seria extrair aquilo que é de divino nas coisas aquilo que é extraído purificado 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 e depois reunido então um álcool de cereais ele é como se ele tivesse uma personalidade uma ânima que não pertence àquela determinada matéria apesar de que você tem diversos livros de espaljeria que vão falar que o espírito de vinho ele teria como se fosse uma assinatura múltipla que conseguiria abarcar e produzir produtos de altíssima qualidade quando muito bem purificado ok mas antes de tudo isso o interessante às vezes é praticar e o álcool de cereais ele mesmo adivinhando de outras matérias ele tem uma certa como se diz tem menos risco quando você não tem os equipamentos próprios para poder compreender se aquela matéria tem uma toxicidade ou não se você fez o corte certo numa destilação de álcool isso vai influenciar porque pode conter metanol mas você tem alguns especialistas contemporâneos que vão te indicar você usar como por exemplo vodka ou então você pode usar aquilo que se utiliza nos florais um conhaque que é um espírito de vinho na verdade que é um destilado do vinho ou o que a gente pode chamar de grapa na Itália mas que aquilo seja muito bem purificado deixa eu trazer aqui algumas manifestações das pessoas que estão aqui ao vivo a gente já está caminhando para o final a Elisângela está agradecendo a Rosemary está vendo muito bom esse assunto me encanta gratidão e a Elisângela faz outra pergunta aqui como é entendida as garrafadas compostas de diversas plantas para tratar uma determinada doença para a espargeria bom você tem diversos compostos dentro da própria visão da espargeria propostos por Paracelso dentre outros que são misturas de plantas o saber tradicional da produção de garrafadas é algo que eu acho louvado são formas muito tradicionais que dizem de uma tradição muito importante e até de mais de uma tradição aqui no Brasil por exemplo e que tem uma efetividade incrível eu por já ter morado no interior várias vezes eu tive a oportunidade de estar tomando algumas garrafadas então você tem uma efetividade e a Elisângela tem uma energia daquela pessoa que produziu aquilo com uma pureza tanto quanto parecida com a espargeria apesar de que a espargeria talvez seja algo muito mais europeizado ok ambas são formas de se chegar numa possibilidade de cuidado com o outro e isso que eu acho mais importante pergunta de Minas Patrícia Stalin se você pudesse eleger uma erva fruto ou semente para que serviço de panaceia qual seria obrigado por os ensinamentos abraços de Minas Gerais uma panaceia bom eu tenho falar que é uma panaceia é complicado panaceia ela teria que curar qualquer coisa aí a gente já estaria falando de alquimia avançada mas falando de erva eu tenho um carinho muito especial por duas plantas pela copaíba e tenho um carinho muito especial pelo alecrim do campo né que bom o alecrim do campo além do seu aroma né que é utilizado lá para amargar os coitos né ou então para varrer os fornos né por isso chamado também de vassourinha né é dele que sai o própolis verde né que é um dos própolis mais poderosos dentro da natureza e ele é uma planta que ela é muito regeneradora do solo mas também da gente ela trabalha muito no sistema imune então não não estou falando aqui que tem que reforçar o sistema imune não tem não estou entrando nessa discussão mas ela é uma ela é um tônico geral geral que para mim além de sabor ela tem uma energia maravilhosa uma planta que as abelhas procuram e ela bom cheia de neroidol né que é um regenerador celular maravilhosa né e a copaíba também né assim para qualquer ferida né assim é uma planta que tem estudos que ela auxilia por exemplo a largar os vícios né literatura muito diversa sobre os olhos né mas são duas plantas que me acompanham como maestro sabe e aí eu gosto de sugeri-las assim sem ser né sugerido você falou do alecrim plantas para as crianças bom é criança é toda uma questão né assim eu estou com estou com um filho de um ano de idade né então sei tanto que é delicado né assim a gente está trabalhando para as crianças e bom a camomila é uma planta maravilhosa para as crianças né ela e a lavanda porque são plantas com baixa toxicidade são plantas com baixo risco de intoxicação mas isso tem que ser visto caso a caso né não dá para sair receitando nada para ninguém porque apesar de você ter uma literatura já consolidada cada organismo funciona de uma forma então né o que funciona para um pode não funcionar para outro e você tem né assim coisas que um chicória foi proibido que tem uma efetividade maravilhosa né é é difícil receitar uma planta para as crianças mas eu acho que o carinho que a camomila tem né que a lavanda tem né assim como esse grande esse grande lavadeira né que limpa energicamente mas também que né você vai ter um trabalho na pele maravilhoso que é um calmante né eu acho as duas possíveis né assim para falar com muito cuidado a Márcia está aqui agradecendo é maravilhoso perceber o sutil que a planta pode transmitir para cada um de nós obrigado por toda a informação e conhecimento a Elisângela também está agradecendo aqui pela resposta aí a Rosemary fez uma pergunta e eu vou complementar a pergunta dela ela falou Bernardo pode falar um pouco mais sobre Carlos Castanheira livros você pode falar aí em seguida você traz também indicações de livros sobre a tríade hermetismo astrologia e magia que você lembra aí perfeito bom Castanheira né entender o que é o tonal e na água não é nada muito fácil né acho que é a partir do presente da águia que a gente começa a aprofundar um pouco mais nas coisas né mas o que pra mim fica dele é a possibilidade de um entendimento dos nossos corpos energéticos das possibilidades de viagem nos sonhos dos trabalhos com a insegredade né pra harmonização do corpo Carlos Castanheira não se sabe nem se ele roubou né assim os conhecimentos de outros livros né mas o seu trabalho ele é inspirador né a gente compreender né a estrutura social humana em sua forma energética né pensando ali o Nagual como um grande mestre que o testava constantemente né e mostrava o tanto que ele na verdade era um um grande bobo academicista né inspirou bastante sabe mas ali você tem algumas práticas que são muito fortes sabe bom receitando tentando né indicar alguns livros né bom é magia e astrologia a gente pode estar falando por exemplo do Picatrix né que é uma das possibilidades que já fala de ambos ao mesmo tempo mas porra você tem papis você tem né diversos outros livros de magia que poderiam estar entrando um pouco nesse espaço pra falar de espageria eu recomendaria o livro do Manfred mas também bom você vai ter deixa eu pensar algo que esteja aqui próximo de mim Petra Bíblos também né assim eu acho que é um clássico da astrologia é tem aqui o manual de astrologia egípcia mas é em italiano são tantos livros né e bom acho que seriam esses assim pra começar você também tem um guia prático de alquimia do professor do Robert Bartlett até né o Frater Albertus que é uma boa via de entrada dentro da alquimia um livro um pouco mais filosófico que chama Os Raios do Rumi que é um matemático filósofo astrólogo árabe que vai falar da propagação dos raios das unicidades né que vai dar base pra gente entender coisas fixas né dentre outras coisas e acho que eu fico mais ou menos nessas sugestões maravilha e a Elisandra tá agradecendo gratidão ao canal e a incrível partilha de conhecimento de Bernardo que beleza eu que agradeço quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente mandando suas perguntas suas saudações suas conexões aqui nessa entrevista com o Bernardo aqui no Chamas Conete entrevista lembrando sempre também aqui no final se você ainda não se inscreveu bora lá se inscrever e compartilhar essas informações o Bernardo ele faz cursos tem online e tem presencial então dá informado pesquise visite também na rede social Hermes Espargeria pra ver aí por onde ele está ele esteve recentemente em São Paulo que ele tava comentando aqui antes de nós iniciarmos a nossa entrevista então em viagem o Brasil já voltou também com as atividades presenciais agradecer mais uma vez aqui ao Renato Capelosa pela indicação e o próprio Bernardo por estar aqui também partilhando esses conhecimentos e pedir pra ele deixar uma mensagem final antes de nós subirmos a nossa vinheta de encerramento de hoje Bom, Samuel eu quero te agradecer de coração pela oportunidade e eu desejo muito esclarecimento muita verdade pra todas as pessoas que assistem seu canal que puderam se colocar aqui pra ver a gente e que trabalhem naquilo que eles amam de coração eu quero te agradecer eu quero te agradecer